Olá menina Queres dizer alguma coisa hoje? Já não estás a arrebejar, já comeste Diz-o uma árvore Diz-o uma árvore Sofia Já te rou Agora aparece também Não queres aparecer? Ainda está com vergonha, apareciste Sofia Tu és a... Tu és a coma e a dorma Abandá-la um bocadinho Vê se ela... Se ela arrota Pois é pronto Acho que foi... Ela estava aqui aflita, goitadinha Foi fácil de ouvir Mas Sofia, estavas a fazer força, até já abriu os olhos Estava com... Deu um mega pum É, não foi um mega pum, foi mesmo um cocó Foi cocó? Foi Mostrar lá os olhinhos para a avó ver Para aqui Olá Sofia Se ela está a fazer um cocó, estou tudo em quinto tipo, parece quase dia, não é? Eu sei lá Eu devo muito mais Está a fazer força Que cheiro Cheira lá, cheira pai Cheira? Fuuu, não sente o cheiro Não Eu não quero cheirar, quero cheiro tudo por aqui Sofia Desperte-me lá da avó e do avô Vá, rapaz Fonte a cabeça daí, pá Rasa Desclar Em